E, como eu falei, ficou na frente do Axel Souza, que é o nosso próximo jogador a ser analisado, jogador do Barcelona, já jogador fixo do plantel do Barcelona, como eu falei, eu acho que você era aquele jogador que entrava sempre e continua sendo aquele reserva imediato do trio MSN, que agora, como eu estou gravando isso aqui, hoje na quinta-feira, o que aconteceu hoje foi que o PSG foi depositar o dinheiro para poder pagar a multa do Neymar, a Federação Espanhola, que acho que é quem recebe o dinheiro, rejeitou, eu estou gravando nesse período de manhã, não sei se isso vai à tarde e depois vai mudar, mas o Atlético de Madrid rejeitou, a Federação Espanhola rejeitou o depósito, então o Neymar ainda é jogador do Barcelona, e aqui no jogo ele também permanece, no Barcelona, e como eu falei, você jogou 47 jogos aqui com o Barcelona, ainda mesmo sendo reserva do trio MSN, fez 14 gols, 3 assistências, uma vez melhor em campo, média de 7,29, pela seleção da Bélgica, se não estou enganado, você é belga, não é? Exatamente, você é belga, pela seleção da Bélgica, foram 14 jogos, 13 gols marcados, muito boa, média aqui, na seleção da Bélgica, acho que você joga mais na frente, aqui está vendo o Barcelona, se bem que como você entra em muito jogo, você acaba tendo mais dificuldade de fazer gol, mas na seleção, quando você joga em titular, você faz gol adoidado, foram 13 gols, uma assistência, 4 vezes melhor em campo, média de 8,06, foi muito bem, 10 jogos com o Barcelona na Liga dos Campeões, 3 gols, média de 7,23, vamos dar uma olhada e ver a campanha do Barcelona na Liga dos Campeões, estava no Grupo H, teve a despedida do Iniesta aqui, olha só que legal, teve a Supercopa, que o time conseguiu ganhar a Supercopa da Espanha, depois a gente vai ver como é que foi o segundo confronto, entrou no Grupo H da Liga dos Campeões, aí o time passou para a oitava de final, pegou o Underlet, ganhou fora de casa por 2x0, depois em casa venceu por 4x1, nas quartas de final pegou o PSG, uma vitória de novo por 2x0, aí, a equipe do PSG e depois o empate 1x1, e na semifinal pegou a equipe do Manchester United, que saiu campeão, venceu o Real Madrid, na final o empate terminou em 0x0, nosso jogo com dois jogadores expulsos, o jogo acabou terminando 0x0, você entrou nessa partida, e no jogo de volta, uma derrota em casa por 2x1, deve ter doído bastante, você também entrou nesse jogo, o Neymar se machucou, você entrou aí, e o time acabou não conseguindo ir para a finalíssima da Liga dos Campeões, mas foi longe, foi bem, né, o Luiz Henrique fazendo um ótimo trabalho, até agora, aí na frente do Barcelona, aqui no nosso jogo. Como a gente já falou, ficou em terceiro lugar no Prêmio Jogador Jovem do Ano do Campeonato Espanhol, vamos dar uma olhada nessa Supercopa, né, que eu fiquei de ver aqui, nesse jogo de volta, esse 3x1, jogo, você estava aqui no banco, mas você não entrou na partida, deixa eu ver se jogou mais alguém, acho que não jogou não, só outra coisa, só que eu precisava ver, deixa eu só confirmar uma coisa aqui rapidinho, nessas eliminações daqui, ver se tem algum outro inscrito nosso jogando, acho que não, deixa eu ver, não, não, pronto, pontinho, então mesmo, então a gente volta pra cá, e foi só isso, ah, entrou pra seleção do Campeonato Europeu Sub-21, da temporada 2019, não lembro se eu mostrei, acho que já mostrei, não lembro, mas tô mostrando de novo Axel Souza aqui no ataque, eu acho só o Axel Souza, é que tava aqui, né, a princípio, e o Tony Stark, como goleiro reserva, quem mais, mais alguém, o Jong Fone também tava aqui, então temos 3 inscritos nessa seleção da Euro, da Euro Sub-21 de 2019, vão ver as informações aqui, considera o Messi um bom jogador, quer ganhar o Campeonato Espanhol, boa relação com o Messi, você deve ter feito um trabalho com o próprio Messi, pra você se desenvolver como jogador, então tá trabalhando aí com o Leonel Messi, e também com o técnico da seleção da Espanha, da Espanha, ou da, o espanhol técnico da seleção da Bélgica, Robert Martins, o contrato foi renovado pra mais 5 anos, jogador de plantel principal, 2.654.000 por mês, 2% total de salários, 147 milhões de reais, você realmente já é o herdeiro aí, do Treme SN Axel Souza, o outro jogador que a gente tem no Barça é o Luiz Henrique, que tá no Barcelona B, ainda aqui jogando, vamos ver como é que foi no Barcelona B na última temporada, foram 19 jogos, 1 gol, 2 assistências, 1 vez melhor em campo, média de 7,42, foi bem. Pela seleção da Eslândia, jogou 2 jogos, 1 assistência, média de 6,5, tá desenvolvendo também, Barcelona prefere você jogar no time B do que propriamente te emprestar, é uma opção. E foi o melhor jogador para os torcedores do Barcelona B, pro pessoal aí que acompanha o Barcelona B, você foi o melhor jogador da temporada aí com essa equipe B. Era o vice-capitão da Eslândia Sub-19, deixou de ser o vice-capitão da Eslândia Sub-19, acho que foi porque você foi promovido para o time principal da Eslândia, provavelmente foi por isso. Boa relação com o técnico da Eslândia, eu considero o Tikka um bom jogador, o seu contrato tem mais 3 anos ainda, jovem promessa, 210 mil reais por mês, e talvez você seja emprestado para a Frentina, a Frentina que foi bem na Liga dos Campeões, chegou a entrar na fase final, e aí você tem essa proposta aí, pode ser que pinte aí uma proposta para você ser emprestado para a Frentina, eu particularmente acho uma ótima sugestão para você, tomara que dê certo, porque daí você vai poder mostrar mais o seu futebol do que só jogando do Barcelona B, que eu acho que aí acaba te limitando um pouco. Próximo jogador agora, Vitor Henrique Valim, jogador fiel aí do Bournemouth, o primeiro jogador fiel que a gente acompanha, titular absoluto já da equipe, jogou 40 jogos, sofreu 48 gols, 9 jogos sem tomar gol, 3 vezes melhor em campo, média 6,84. Foi o melhor jogador jovem do mês de fevereiro, quebrou o recorde, quando você chegou a 7 jogos sem tomar gol aí com o Bournemouth, você acabou quebrando o recorde aí da equipe, já entrou para a história do clube, e é só isso que a gente tem para passar aqui de informação. Está pensando sobre o seu futuro, se vai permanecer no Bournemouth, realmente você já evoluiu bastante, só está faltando aí aparecer uma proposta, ela pediu para sair já do time, já está querendo se mudar para um clube maior, realmente o que está faltando agora é só a proposta aparecer. O seu contrato ainda tem mais 4 anos, jogador-chave, 2% total de salário, 610 mil reais por mês, e já tem uma equipe já apresentando interesse aqui, que é o West Ham, aí da própria Inglaterra, interessado talvez aí em uma eventual contratação aí sua, sem poder sair do Bournemouth e acabar indo para a equipe do West Ham. Não sei a situação do West Ham, na atual circunstância aqui do campeonato, mas se for uma equipe maior, uma equipe que dispute, sei lá, mais da parte mais de cima da tabela, eu acho que vale a pena para você aí, é um desafio interessante para Vitor Henrique Valim, vamos ficar acompanhando, vamos ficar torcendo. O próximo jogador agora aqui é John Gifoni, jogador aí da equipe do Chelsea, jogador belga da seleção da Bélgica, vamos dar uma olhada aí, jogando bastante pelo Chelsea na última temporada, jogou 28 jogos, fez 5 gols, 2 vezes melhor em campo, média de 7,4. Pela seleção da Bélgica, 10 jogos, 4 gols, 3 assistências, 2 vezes melhor em campo, média de 8,16. Entrou em 4 jogos do torneio continental, fez 1 gol, média de 7,07. Vamos dar uma olhada e ver essa situação do Chelsea, como é que foi na última temporada. Chelsea entrou na Liga dos Campeões, no Grupo H, teve uma pedida do King aqui, que foi o King do Leicester. Esteve no Grupo H, da Liga dos Campeões, o time passou para a etapa de final, pegou o Porto, venceu os dois jogos, depois enfrentou o Manchester United, e aí acabou caindo. Nossa, o Chelsea não fez nenhuma substituição no primeiro jogo, da partida acabou 0x0, no Stamford Bridge. Segundo jogo, no time teve a Kátia Nunes, jogando, exatamente, Kátia Nunes jogando aqui no Chelsea. Eu não sabia que a Kátia Nunes estava no Chelsea, ou se ela jogou só essa temporada no Chelsea, mas está aí, ela estava jogando, e o Jong Fon também entrou, e o time acabou perdendo por 3x0 no Old Trafford, e acabou aí, infelizmente, sendo eliminado. Então está beleza, Leonardo Jardim é o técnico aí, da equipe do Chelsea. foi jogador jovem do Campeonato Inglês, no meio de janeiro, fez o primeiro gol, com a seleção da Bélgica, contra Luxemburgo, e foi só isso, que a gente tem para passar nessa temporada. Considero Ricardo, bom jogador, boa relação com o técnico da seleção, o seu contrato tem mais 3 anos ainda, 861 mil reais, por mês é o salário, jogador de votação, 1% total de salários, 62 milhões é valor base, para a Jong Fon, e a Kátia Nunes esteve jogando no Chelsea, na última temporada, ela está aqui, olha aqui, eu achei que ela, ela não está confundindo com a Estera, a Estera joga na Juventus, a Kátia joga na equipe do, o Leonardo Nunes estava no jogo, vamos dar uma olhada rapidinho, só para ver se o Leonardo Nunes jogou, alguns desses jogos aqui, Kátia Nunes jogou o jogo de ida, jogou também o jogo de volta, mas o Leonardo Nunes não, não estava aqui na equipe do Chelsea então. vamos dar uma olhada então, ver quais foram as atuações de Leonardo Nunes, jogador até agora, também só jogou com o Chelsea, é o camisa 10 do Chelsea, jogador revelado aí, pela equipe do Chelsea, na última temporada, jogou 13 jogos, fez 5 gols, 1 assistência, média de 6,93, 5 jogos pela seleção portuguesa, sendo 4 vindo do banco, 1 gol, média de 6,75, então acho que também foi campeão, da Euro, entrou em um jogo, o jogo fez um golzinho, na parte dele que ele entrou, média de 7,3 na Liga dos Campeões, na campanha que a gente já viu, aqui não fala né, sobre o Porto, então você não juntava na seleção portuguesa, campeã da Euro, mas você foi vice-campeão, da Supertaça Europeia, com o Chelsea, perdeu para o Manchester United, que até agora está sendo a equipe a ser batida, nessa temporada do Conflor dos Inscritos, estava a Katia Nunes aqui jogando, o Leonardo Nunes estava no banco de reservas, acho que era só a Katia Nunes e o Leonardo Silva, e o Leonardo Nunes, perdão, os dois Nunes, acho que vocês falavam, você falou que você e a sua irmã estavam no mesmo time, acho que era você ou o Thiago Cardoso, já não lembro, mas eu sei que teve alguém que falou, que estava junto com a irmã no time, eu acho que são os Nunes aí, se eu estou enganado, pode ser que eu esteja falando besteira, se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor. Olha o Costa aqui no Manchester United, Manchester United venceu então o Chelsea nos pênaltis, e acabou sendo o campeonato Supertaça da Europa, porque vocês venceram a Liga Europa na temporada anterior, vamos lá, vamos seguindo, está empolgado com a possibilidade do time vencer, ao campeonato inglês, considero o Icardi um bom jogador, tem uma boa relação com o Icardi, deve ter feito um trabalho aí, você deve ser reserva do Icardi, provavelmente. Também boa relação com o técnico de Portugal, contrato ainda tem 4 anos, jogador de rotação, 15,27 mil por mês, o Chelsea está trabalhando com cuidado, inclusive te deram até a camisa 10 do time, estão trabalhando você com cuidado, aí, para você, ser realmente a grande estrela da equipe, no futuro próximo, 87 milhões é o seu valor base. E agora vamos dar uma olhada na Katia Nunes, jogadora aí da seleção portuguesa, jogando bastante, foi campeã europeia, jogou 46 jogos aí com a equipe do Chelsea, já é titular habitual aí da equipe do Chelsea mesmo, fez 2 gols, assistência, 2 vezes melhor em campo, média de 7. Na seleção portuguesa, ainda não é titular, jogou 11 jogos, mas a maioria vinda do banco, 9 jogos, uma vez melhor em campo, média de 6,76. Pela Liga dos Campeões, jogou 11 jogos, fez 2 gols, uma assistência, uma vez melhor em campo, média de 7,29. Na campanha aqui, a gente já viu. Entrou para a seleção, a seleção da Liga, a seleção maior da UEFA Euro, contou aí com a Katia Nunes, aqui como lateral esquerda na seleção, vou ver se tem mais algum inscrito aqui, também nessa seleção. Axel Souza, estava no banco de reservas, também entrou para a seleção, engraçado que não apareceu esse destaque, e também tem Pilates Ronaldo, também não apareceu esse destaque lá, para ele não, acho que é porque vocês são reservas da seleção, acho que é por isso que não apareceu. Mas vocês entraram aí para o Dream Team, a Katia Nunes, a única inscrita que entrou para a seleção, titular da seleção, da seleção do campeonato, da seleção da Euro, campeã com Portugal, como nós falamos já, vamos ver as informações, está feliz por ter feito o primeiro gol com Portugal, está na procura de um novo clube, acredito que a Katia quer realmente algo maior ainda do que o próprio Chelsea, talvez uma equipe, não sei, sei lá, talvez qual equipe poderia ser, Manchester United, que está sendo a equipe a ser batida, pode ser essa a meta dela, não sei, vamos ter que esperar para ver, tem mais quatro, ainda de contrato, 1.430.000 por mês, jogadora de plantel principal, 1% total de salários, nenhuma equipe interessada, 109 milhões a valor base, vamos ver o que vai acontecer com a nossa querida Katia Nunes, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que a tendência acredita que ela deva continuar no Chelsea, apesar de ela estar querendo encontrar uma outra equipe, acho que ainda tem que esperar surgir efetivamente as propostas, ainda por enquanto, acho que não vai aparecer, e também tem que ver se o Chelsea vai querer aceitar, se você não vai ter que pedir para sair do clube. Próxima jogadora, a Rebeca Santos, que está na América do México, recém-chegada, veio de graça, caramba, olha só que jogada da América do México, contratou de graça, na verdade o Dourados de Sinaloa, que detinha os direitos, aí o contrato, ela foi emprestada pelo Chiapas Jaguar, para jogar na primeira divisão, aí o contrato ela venceu, e aí o que ela fez, foi para o melhor time do México, o América do México, na temporada passada com o Chiapas, jogou 43 jogos, fez 6 gols, 5 assistências, média de 6,58, dentre os feitos, vamos ver aqui, foi vencedora, da Taça do México, olha só, que não aparece aqui, mas a gente volta uma temporada, para poder ver, vamos ver a finalismo aqui, o Chiapas Jaguar, venceu o Leones Negros, por 3 a 1, a Rebeca, estava aqui jogando, deu duas assistências, para os gols na final, não sei como é que não foi eleita, a melhor jogadora, da partida, mas foi monstra, aí jogando muito, a nossa querida Rebeca, aí se estabelecendo, jogador aí que está, que começou, com uma equipe, talvez em uma das menores equipes, que jogadores que começou, com uma das menores equipes aqui, mas foi crescendo, foi realmente arrumando o seu espaço, agora está na América do México, quer aprender bastante, quando estiver na América, já jogou bastante, pela seleção sub-20 da Argentina, e optou, por não se tornar, mexicana, já tem um período, de tempo necessário, para poder se tornar, mexicana, mas não vê, vantagem, em se tornar jogadora, mexicana, em jogar, pela seleção do México, por enquanto, ainda é jogadora, ainda tem a nacionalidade, argentina apenas, o seu salário, na América do México, é de 152 mil reais, por mês, contrato de 5 anos, assinado lá, com a América, jogadora chave, 1% total de salários, colocou a camisa, 7, 8 milhões e meio, é valor base, vamos ver como é, que vai ser a Rebeca, agora, no seu novo desafio, jogando aí, na equipe do Clube América do México, e da América Central, a gente vai para a América do Sul, vamos com o Corinthians, que ainda tem dois inscritos, jogando na mesma equipe, temos o primeiro, o Leonilton Andrade, mas já tem a equipe, pretendendo contratar o Leonilton, vamos ver como é, que ele está, por enquanto, jogador, revelado, pelo Corinthians, jogou na última temporada, na última temporada, é essa aqui, é a de baixo, porque essa aqui, é a temporada atual, na última temporada, com o Corinthians, jogou 52 jogos, fez 13 gols, 10 assistências, 4 vezes no ar, em campo, média de 6,97, no torneio continental, jogou 5 jogos, fez 2 gols, uma assistência, média de 7,04, vamos dar uma olhada, e ver, essa campanha do Corinthians, não a atual, como eu falei para vocês, a gente vai sempre ver, a anterior, eu falei isso aí, no vídeo passado, para a gente não perder tempo, e deixar sempre acompanhar, as temporadas completas, vamos ver então, o Corinthians estava na Sul-Americana, pegou o The Strongest, venceu os dois jogos, aí depois, na segunda eliminatória, pegou o Santiago Andres, perdeu o primeiro jogo, por 2x1, se complicou, mas aí, na verdade, perdeu o primeiro jogo, em casa, por 2x1, na Arena Corinthians, mas aí, fora de casa, fez 3x1, e se classificou, aí enfrentou o São Paulo, que é um time que, curiosamente, está bem forte, no nosso mundo aqui, primeiro jogo, na Arena Corinthians, em final 3x0, segundo jogo, no Morumbi, perderam por 2x1, na partida de ida, vamos dar uma olhada aqui, o Leonilton, estava jogando, eu acho que era só o Leonilton, que estava jogando aqui, na equipe, e no jogo de volta, o time perdeu, por 2x1, e o Leonilton, também estava na equipe, de novo aqui, mas nenhuma outra informação, aqui para a gente passar, Marcelo Cardoso, acho que não estava, deixa eu ver, se o Marcelo Cardoso estava, acho que o Marcelo Cardoso, chegou depois, acho que o Marcelo Cardoso, é jogador recém contratado, pelo jeito, com o Corinthians, bom, legal, vamos lá então, vamos seguir as informações aqui, venceu o torneio de Toulon, da temporada passada, eu cobrei, acho que não mostrei, o torneio de Toulon, vou mostrar então, agora aqui, o torneio de Toulon, não lembro de ter mostrado, acho que eu mostrei, de 2020, a França venceu o Brasil, Brasil, é Brasil e França, cada hora um vence, vamos ver o dessa temporada, vamos ver se jogou alguém, aqui no time do Brasil, acho que não jogou ninguém, porque você já tem 21 anos, não teve nenhum inscrito aqui, vamos então ver, o ano anterior, eu não lembro se eu mostrei, só no final Brasil, que venceu a Bósnia, tinha Gustavo Araújo, dessa vez não vou te esquecer aqui, Gustavo, você estava jogando, João Vítor Torres e Doi, quem mais aqui também estava, Jonas Emanuel, Leo Newton, eram os inscritos que jogaram, aí o Brasil venceu a Bósnia, e ganhou outro no Toulon, depois, agora vocês já não jogam mais, aí o Brasil foi vice-campeão, venceu o Campeonato Paulista, com o Corinthians, vamos dar uma olhada na final, final, o Corinthians, eliminou o São Paulo, só o confronto foi com o Corinthians e São Paulo, no jogo de volta, você estava jogando, camisa 10, e o jogo terminou 2x2, a partida tida, foi a partida decisiva, aqui nesse jogo, que foi um 2x0, não, foi um 2x0, cadê, como é que eu faço para ver aqui, ah, não sei, não sei como é, não dá para ver o jogo de ida, talvez só se eu botar em diagrama, não, também não dá para ver, bom, tudo bem, está aí a tua informação, é que você venceu, o Campeonato Atual Paulista, quem venceu foi o Santos, que a gente viu ali, as informações aqui, considero o Fagner um bom jogador, sem nenhuma outra informação específica, daqui a pouco a gente está chegando agora, para saber quem é que está interessado no seu futebol, tem mais 2 anos de contrato, jogador chave do Timão, R$ 178 mil por mês, 1% total de salários, e é o Benfica, olha só, o Benfica de Portugal, normalmente é sempre assim, as equipes portuguesas, que normalmente contratam jogadores brasileiros, aqui no Futebol Manager, e pelo jeito não será diferente, pode ser que o Benfica queira contratar o Leon Newton, o valor base é R$ 33 milhões e meio, vamos aguardar e ver se isso aí vai acontecer, o outro é o Marcelo Cardoso, o Marcelo Cardoso acho que é o jogador que estava na Europa, estava na equipe do Genk, o Corinthians foi lá e pagou R$ 109 milhões, olha só isso, o Corinthians desembolsando R$ 109 milhões, para contar com o Marcelo Cardoso, que realmente pelo jeito chegou para ser o cara, só que a gente vai mostrar ainda, vamos mostrar a temporada passada, que ele jogou com o Genk, foram 53 jogos totais, 16 gols marcados, 3 assistências, uma vez melhor em campo, média de 6 de lula em 83, no torneio continental, jogou 12 jogos, fez 5 gols, média de 6 de lula em 82, vamos dar uma olhada e ver essa campanha do Marcelo Cardoso, no KRC Genk, ele que agora foi para o Brasil, que o time começou jogando na Liga Europa, entrou na terceira qualificatória, pegando o Strom Godset, aí acho que, esse time eu acho que é da Suécia, se não estou enganado, mas não tenho certeza, aí pegou o Belenense de Portugal, o time conseguiu passar também, aí caiu no Grupo F, da Liga dos Campeões, da Liga Europa, perdão, aí no Grupo F, o time conseguiu passar, ele estava achando, pegou o Mônaco, venceu, olha só o Genk, venceu o primeiro jogo do Mônaco, 4x3, segundo jogo, o time perdeu por 3x2, mas por conta dos gols marcados fora de casa, não, foi eliminado, por conta dos gols marcados fora de casa, foi eliminado, eu achei que o time tinha passado, mas não passou não, primeiro jogo, então o time venceu por 4x3, Marcelo Cardoso jogou o jogo, segundo jogo, o time perdeu por 3x2, Marcelo Cardoso fez um gol, inclusive, mas infelizmente, acabou se machucando, talvez acabou fazendo falta, e aí, o time do Genk, do KRC Genk, acabou sendo eliminado, da Liga do, da Liga Europa, maior venda aqui da história do Genk, e a maior contratação da história do Corinthians, esses 109 milhões pagos aí pelo Corinthians, para trazer aí o Marcelo Cardoso, que foi um baita dom valor, o time venceu na temporada passada com o Fids Cup, não sei se eu mostrei isso aqui, não lembro se eu mostrei, vamos ver aqui, não, ah, mostrei, porque o ano passado já não foi o Genk, então eu mostrei, com certeza, quer aprender bastante, enquanto está no Corinthians, nenhuma outra informação, o contrato que se assinou com o Corinthians, foi um contrato de 4 anos, 290 mil reais por meio, jogador-chave, 2% total de salários, 74 milhões, apesar do Corinthians ter pago, 109 milhões do valor base, ficou estabelecido como 74, uma cláusula de rescisão, de 321 milhões de reais, para clubes nacionais, então, Marcelo Cardoso, agora é o jogador do Corinthians, saiu jogador que é brasileiro, mas começou jogando na Europa, e agora pela primeira vez jogando no Brasil, vamos ver como é que vai ser essa atuação.